Eu não acredito que a questão da crise econômica no Brasil terá qualquer impacto sobre os contratos gripe. Vamos lembrar que tanto a Europa como os Estados Unidos passaram por uma grave crise de proporções bastante fortes e profundas, talvez a maior crise desde 1929, nos anos 2008, 2009. E houve um processo de recuperação e todos os contratos existentes foram mantidos. Não vejo nenhuma razão para que isso não ocorra com o Brasil, que tem uma economia estruturalmente sólida. Nós não temos bolhas de crédito, nós não temos nenhum processo estrutural que leve o Brasil a uma crise profunda, não temos problemas monetários. Então, acredito que a crise do Brasil é uma crise conjuntural, está sendo enfrentada, tem dificuldades.